Estamos no ar com mais um Pode Prozear, hoje vamos falar sobre alitose e quem está aqui comigo é a doutora Karine Magalhães, que é presidente da Associação Brasileira de Alitose. Doutora, obrigada pela participação aqui conosco. Eu que agradeço o convite, espero contribuir muito com as informações que a gente vai deixar aqui hoje. Tenho certeza que sim. Vamos começar falando o que é a alitose. Sim, vamos. A alitose é um mau hálito, que é decorrente tanto de alguma alteração que pode acontecer dentro da boca, quanto no sistema da pessoa. Quando eu digo sistema, seria qualquer órgão interno, pode ser do estômago, do intestino, do fígado, do pâncreas, mas normalmente quase sempre o mau hálito vem da boca. Então o mau hálito é um nome popular que a gente usa para a alitose, então as pessoas conhecem mais por essa alteração de odor, que sai tanto pelo nariz quanto pela boca. Sai pelo nariz também? Sim, sim. Quando a gente tem um mau hálito que é de origem sistêmica, ou seja, que ele passou através dos pulmões, esse cheiro sai ruim pelo nariz e pela boca. Quando a gente tem mau hálito, que ela sai ruim pela boca, é uma alitose de origem bucal. Agora, se, por exemplo, uma criança ou uma pessoa que tem algum transtorno mental, alguma deficiência, normalmente se ela puder, se ela conseguir introduzir algum objeto dentro das narinas, ou um processo de sinusite crônica, aí sim a gente pode ter a alitose de origem nasal, ou seja, que é aquele cheiro que vai sair ruim só pelas narinas. Olha só, agora eu não sabia que, eu sabia que, por exemplo, se você tem algum problema no sistema digestivo, até porque se a pessoa fica muito tempo sem comer, dá aquele mau hálito, né? Mas eu não sabia do intestino, do pâncreas, fígado também? Sim, mas normalmente esses casos que são de alitose de origem sistêmica, é porque tem uma alteração muito grande. Então, por exemplo, se eu tiver um caso de renal severo, um caso de uma necrose, de uma pneumonia, de uma doença muito intensa, aí a gente tem a alteração do mau odor saindo tanto pela boca quanto pelo nariz, mas normalmente, quase sempre, a alitose sai com cheiro ruim pela boca. E o que provoca esse cheiro ruim pela boca? Falta de escovação? Normalmente, há desequilíbrio bacteriano. Então, quando a gente tem alguma alteração dentro da boca, que, por exemplo, pode ser descamação excessiva da boca, falta de limpeza da língua, dificuldade na higienização dos dentes, as doenças da gengiva, feridas, dentes cisos que estão para ser extraídos e que estão lá retendo muitos micro-organismos, muitos alimentos, aí sim a gente pode ter uma halitose de origem bucal, mas porque a gente tem esse desequilíbrio de bactérias. Então, quando eu controlo esse equilíbrio bacteriano, normalmente essas bactérias já não produzem tantos gases. Elas podem até produzir gases, mas não numa intensidade suficiente que incomode o olfato de outra pessoa. Entendi. E normalmente a pessoa que tem a halitose, ela não percebe? Quase sempre, bem pouco provável que ela sinta. Então, é preciso que outra pessoa alerte. Então, por exemplo, se você convive com alguém, você precisa avisar. Normalmente, a gente se acostuma com o cheiro do nosso cabelo, com o cheiro da nossa casa, do nosso carro. E é assim também com a questão do halito, do próprio odor das axilas, dos nossos pés, do nosso corpo. Então, é preciso sim que a pessoa seja alertada quando você sentir que o halito dela está recorrente com alteração. Doutora, às vezes a pessoa escova os dentes, faz uso do fio dental e vai falar, mas mesmo assim tem e tal. Às vezes pode ter errado, pode ser o uso errado, a escovação errada ou talvez não na frequência que deveria, porque escovar só acordar, por exemplo, não resolve, né? Sim, tem pessoas que às vezes escovam uma vez por dia, outras escovam duas. Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de escovar normalmente após as três refeições, almoço, café da manhã, né? Também, jantar. E aí, essas três higienizações, se possível, elas devem ser caprichadas. E aí, hoje, há um consenso de nós, profissionais da odontologia, que a pessoa passe por pelo menos dois minutos na escovação dos dentes, independente se é criança, se é adulto. Claro que a gente sabe que as crianças, elas precisam da supervisão dos pais, porque enquanto não adquirirem a capacidade motora nessa higienização, de escovação, de fio dental, então pode ficar prejudicada essa limpeza. Como os utensílios que a gente usa para escovar os dentes, para limpar a língua, como creme dental, escova de dentes, fio dental, escovas interdental, né? Que é uma que a gente usa entre os dentes, esses acessórios, esses utensílios, eles deveriam ser indicados por um profissional que entenda qual que é a sua necessidade. Porque muitas vezes, as pessoas chegam nas farmácias, compram o que elas acham com preço normalmente mais em conta, ou que acharam uma embalagem bonita, ou que tem alguém fazendo alguma propaganda, quando nem sempre aquilo é para ela. Então, precisa de uma orientação para que se mantenha a boca muito bem higienizada e o controle dos micro-organismos também. Uma coisa que eu sei que é muito importante a gente observar é a questão do tamanho daquela cabeça da escova de dentes, né? Se for, por exemplo, muito grande, até mesmo para adultos, você não vai conseguir chegar até lá atrás com a escova e aí não vai higienizar os últimos dentes da maneira correta. Para criança é a mesma coisa. Tem até a altura das cerdas também que tem que ser observado, né? Sim, cada boca, por exemplo, mesmo que você seja adulto, né? Você precisa de uma orientação, porque às vezes você tem uma abertura bucal muito boa, às vezes tem dentes muito grandes, às vezes outras pessoas têm uns dentes pequenininhos, como é o meu caso. Então, cada boca é uma boca. Então, a gente precisa realmente receber a orientação. E não é porque hoje, vamos supor, um determinado creme dental ou limpador de língua é bom para mim, que ele vai ser para sempre. Então, cada fase da nossa vida pode requerer um produto específico para fazer a higienização. Limpador de língua deve ser usado? Porque muita gente nem usa, né? Nem sabe o que é e tal. Eu sei que a gente encontra de cobre, de plástico na farmácia, baratinho. Mas é suficiente escovar a língua ou não? É assim, hoje o meu... Eu tomo uma decisão no consultório. Quando eu recebo pacientes que conseguem higienizar a língua muito bem com escova de dentes, eu não faço mudança alguma. Por quê? Porque ele consegue. Agora, já tem outros que eles precisam de um limpador mais específico. Limpar lá na parte de trás da língua é bem difícil. Então, assim, às vezes eu preciso de um limpador que tenha a cabeça um pouco mais baixinha, que tenha cerdas de nylon. Ou como você disse, né? Tem gente que está usando de inox, de plástico, com cerdas, sem cerdas. Então, cada língua precisa de um limpador específico. Mas, se você observa que a sua língua realmente está limpinha, não tem necessidade de mudar. Então, o limpador, ele é mudado de acordo com o que você está apresentando. E essa descamação, que é o que adere sobre a língua, que fica uma camadinha esbranquiçada, amarelada, que normalmente pega a cor da nossa refeição, essa camada é onde mais se prolifera esses micro-organismos. E é por onde a gente deve começar essa remoção, que tem que ser efetiva. Agora, de manhã está muito difícil para higienizar essa região. Depois do almoço é mais fácil. Então, vai lá e capricha. Nossa, Karine, está muito difícil. Vai à noite e à noite é muito mais fácil. A gente tem menos sensação de ânsia na hora de limpar essa região. Essa dificuldade que as pessoas têm de escovar a língua é por causa dessa ânsia de vômito que normalmente provoca. Normalmente, sim. E também tem uma dica, Manuela, que a gente pode dar aqui, que é o quê? Quando a pessoa tem muita ânsia, ela pode pegar uma toalhinha, uma gás e puxar a ponta da língua para fora. Ela pega, dobra como se aqui fosse a língua e ela faz essa apreensão aqui do começo da língua. E aí sim, ela consegue estabilizar e ela limpa melhor. Agora, tem uma outra situação também. Se tiver com muita ânsia, alguém está falando que você está com mau hálito, e você quer tentar uma outra técnica para limpar melhor a língua, você pode chupar gelo antes de limpar a língua. Porque isso diminui um pouco a sensibilidade das papilas, da língua. Ah, meio que vai dar uma pesquisadinha. Justamente. Doutora, e a língua é assim, a gente sabe que escovar os dentes é fundamental, corretamente, né gente? Pelo amor de Deus, juntar tártaro fede mesmo, assim. Grosseiramente falando, é um mau cheiro. Mas a língua é muito importante, né? Sim, a boca toda. O fio dental é o que as pessoas mais têm preguiça de usar. Por quê? Porque tem que passar entre todos os dentes. Então, às vezes, a pessoa, não, não, só hoje, só hoje, só hoje, vai só hoje, só semana que vem, só mais um mês. Na hora que vem, já juntou tártaro no pezinho do dente. Tártaro, a placa bacteriana, que é aquela massinha mal cheirosa, amarelada ou esbranquiçada, que remove-se com a escovação. Mas, se você não tirar aquilo lá, aquilo lá vai se transformar no tártaro. E aquilo lá é uma consequência da gengivite. A gengivite, na verdade, que vai ser consequência dessa placa. Se a gente não tirar, vai ter sangramento, vai ter dor, vai ter mau hálito. Então, quanto menos você usa o fio dental, mais dolorido fica e mais sangrante ficam as gengivas. De quanto em quanto tempo trocar o limpador de língua e escova de dente? O limpador de língua, se ele for de plástico, basta fazer higienização. Hoje, a gente consegue comprar nas farmácias, tanto de plástico, de metais, né? Existe na farmácia uma pastilha, que você coloca um pouco de água, coloca uma pastilha, essa pastilha é efervescente, é um oxigênio ativo, deixa dormir, ou deixa algumas horas, umas quatro, cinco horas, depois só enxágua. Agora, se ele é de cerdas, normalmente as cerdas das escovas de dentes, dos limpadores, elas podem se tornar endurecidas. Quando a cerda está endurecida, ela pode machucar a língua. E também não ser efetiva na limpeza. Então, é por isso que se está durinha, já troca, três, seis meses no máximo. Os dentes, eles são duros, então a escova de dente, ela fica mais velha, mais rápido. Já o limpador de língua, porque a língua é massinha, né? Apesar de ser um músculo muito duro, mas a papila língua é massinha. Então, a gente não fica fazendo força, né? Não fica colocando pressão sobre estrutura dura como o dente. Entendi. Doutora, eu estava lendo aqui, ó, que algumas das causas do mau hálito ou da halitose é também essa disfunção salivar e também os casos amidalianos. Isso. O que são esses casos? Os casos são as massinhas mal cheirosas que se depositam nas amígdalas. As amígdalas são duas estruturas que a gente tem aqui na garganta, bem na parte de trás mesmo, está entre a região que desce lá do nariz para baixo, chegando na boca. Então, essa amígdala, normalmente ela tem a de todo mundo, tá? Só se não tiver as amígdalas. Ela tem uns buraquinhos. Então, esses buraquinhos vão se depositando saliva, quando ela é muito mais grossa, resíduo alimentar, células descamadas da boca e aí formam como se fosse um grãozinho. Parece, é muito semelhante a um carocinho do quiabo. Então, tem mais ou menos aquela coloração esbranquiçadinha. Às vezes ela fica um pouco mais laranja, depende do tempo que ela está ficando lá. Ela tem um cheiro horrível, um cheiro realmente de podre, um cheiro de carniça. Só que, se você pegar, você sente, então aquilo lá, você está sentindo. Se você apertar, o cheiro é insuportável. Só que... E como é que resolve isso? Pois é. Esse não é um problema, na verdade. É um problema se você produzir muitos casos. Eu faço casos. A gente não tem muito como falar assim, ah, eu não vou fazer. Por mais que você tenha uma salivação super equilibrada, uma saliva de quantidade, de qualidade boa. Se a sua amígdala tem um buraquinho um pouco mais acentuado, pode ser que você tenha essa formação. Então, assim, não é porque faz casos que você tem que remover as amígdalas, de formar os casos, sim. Caprichando na higienização da língua, dos dentes também, tendo uma saliva de quantidade muito boa, ou seja, bebendo bastante água. E isso que eu ia perguntar, beber água influencia para essa salivação? Influencia muito, porque se falta água no seu organismo, a glândula salivar, ela não vai produzir do jeito que deveria produzir a saliva. Fora isso, a saliva pode ficar um pouco mais grossa. Já voltando nos casos um pouquinho mais, a questão do caso é o seguinte, a gente só indica a remoção das amígdalas quando se faz caso, só se a gente tem muita formação. Aí sim é provável, é possível que outra pessoa consiga sentir o cheiro. Senão, o caso só tem cheiro se você tirar e sentir. Então, por exemplo, estou sentindo através do meu dedo, né? Mas acontece que normalmente quem tem casos consegue sentir que tem alguma coisa arranhando na garganta quando tem essa formação. A gente tem uma comunicação entre o nariz e a boca, essa comunicação é um espaço, né? Que a gente chama de via retronasal. Entre essa via de comunicação, a gente consegue perceber a qualidade do nosso hálito não tão boa. Mas nem sempre outras pessoas sentirão. A gente que sente, porque a gente sente um gosto ruim e um cheiro ruim muitas vezes. É aquele famoso gosto de guarda-chuva. Tá com gosto de guarda-chuva. Pois é. Uma vez eu ouvi essa expressão, eu falei o que é de cabo de guarda-chuva. De cabo de guarda-chuva. Isso é bem comum aqui em Goiás. Eu me lembro de uma pessoa que tinha acordado, tinha saído de uma festa, era um tífalo. Nossa, tô com o famoso gosto de cabo de guarda-chuva. Criança, né? Fica criando aquela cena, o gosto do cabo de guarda-chuva. É porque normalmente é um gosto metálico, ruim, desagradável. Então, muitas vezes, aqui em Goiás, isso é muito comum. As pessoas me falam, isso é um gosto de cabo de guarda-chuva. Ou seja, é desagradável. Mas não quer dizer também que a pessoa venha a ter mau hálito por esse gosto. Doutora, eu tava lendo aqui que o problema de halitose atinge 32% da população, né? 60 milhões de pessoas, gente, é muita coisa em todo o país, né? Mas então, assim, pra gente evitar, é claro, né? Se não for algum problema em outros órgãos, se for um problema bucal, é uma questão simples, né? É melhorar a escovação, beber mais água, só ter um cuidado, uma higiene um pouco maior, né? Sim, a gente tem que tomar cuidado com essa questão, porque é o seguinte, por mais que a pessoa, muitas vezes, consegue fazer uma excelente higienização de todos os jeitos, por exemplo, com tudo que foi indicado, às vezes os micro-organismos, que são as bactérias, são resistentes. Então, a gente tem que equilibrar essas bactérias. Então, o acompanhamento com o profissional, que ele pode verificar, então, existe equipamento que a gente verifica, como é que tá a qualidade, quais são os gases que são formados, pra gente ter controle. E claro, a pessoa que convive com essa pessoa que tá apresentando o problema, ela tem que dizer se o hálito vem melhorando, se está piorando, pra gente ter certeza, se a gente tá realmente levando qualidade de vida. Porque um dos piores problemas que a gente tem, pra quem tem mau hálito, é que normalmente a pessoa recebe essa queixa da outra que convive com ela, e muitas vezes a outra pessoa tá falando, olha, tá com mau hálito, tá com mau hálito, e ela não sabe mais o que fazer, fica desesperada, desestecida. E aí, buscando um especialista, você vai saber a maneira correta de tratar. Sim, sim. Ok, doutora Karine Magalhães, obrigada pela nossa conversa aqui, pelo nosso bate-papo. Eu tenho certeza que muita gente ali se esclareceu bastante com ele. Muito obrigada. Esse foi o nosso Pode Prozear de hoje. Pode Prozear de hoje.